Olá meninas, tudo bem com vocês? Então hoje eu vim aqui para gravar um vídeo para vocês, para ensinar vocês como fazer um delineado super simples com a canetinha da Make B, do Boticário que eu comprei, e é muito maravilhosa gente, eu não sabia fazer delineado gatinho, e como meu olho é gordinho, então não é qualquer delineado que fica legal, porque senão fica escondidinho. Então eu quero ensinar para vocês como fazer esse delineado, olha, que é a coisa mais fácil desse mundo fazer, tá bom? Então se você quer aprender, continue me acompanhando e vem comigo! Então meninas, eu estou aqui com a minha canetinha Make B do Boticário. E eu aprendi a usar essa canetinha fazendo um delineador, então vocês estão vendo aqui que eu já estou com o delineador aqui nesse olho, e agora eu já estou com o durex, né? E vou fazer desse lado, tá bom? E eu achava muito difícil fazer esse delineado, porque toda vez que eu fazia, uma parte manchava, a outra ficava torta, e eu nunca conseguia. Aí essa canetinha da Make B, ela é bem fininha, e eu ia assim, riscando, só que quando eu riscava, às vezes falhava, não ficava bem. Aí eu aprendi a usar, gente. É como se fosse uma forma de carimbinho. Então eu vou carimbando e aí vai sair delineada, e depois eu só vou arrumando com a pontinha. Então vamos lá, tá bom? Aí, gente, não dá para ficar falando. Então, vai carimbando, ó. Vou fazer um pouco devagar para vocês verem. Vai carimbando o delineado, tá vendo? Depois você vem grossando. Eu coloquei um durex aqui, gente, porque é muito mais prático com durex, porque eu aprendi com durex. E era aqui que eu tinha muita dificuldade de fazer. Mas aí você vai carimbando e você vai arrumando o seu delineado, e parece que vai dar errado. E aí quando você tira a cita, dá super certo. E é claro, se tiver algumas manchinhas, você que não sente como eu, tiver algumas manchinhas, você arruma, tá bom? Aí vamos tirar o nosso durex agora, para ver como ficou. Olha, gente, fica super legal. E agora você pega a canetinha e só dá um repaque final. Prontinho, perfeito. Eu puxei mais um pouquinho de atinho para ficar igual o outro. Certo? Gente, prontinho. Olha como é simples. Um super delineado que eu não sabia fazer. E aí eu aprendi. Olha, aqui você pode dar mais uma carimbadinha, tá vendo? Olha, eu ficava riscando, gente. Você fica riscando, sai tudo torto. Tá vendo? Super. Certinho. Agora você pega um lápis. Vamos fazer a parte de baixo aqui, só para dar uma... Terminar, né? O que começar. Vou passar um lápis aqui, mais ou menos. Aí eu vou passar uma sandrinha por cima. Eu não consigo falar e maquiar, tá bom? Então... E aí você pega um pouquinho de sombra e passa por baixo. Para selar o lápis. Você vai ver que vai dar um efeito bem legal nos seus olhos. Nos seus olhinhos. Só para selar o lápis, tá vendo? Selar. E assim fica nosso delineado hoje, gente. Simples. Eu amei essa maquiagem. Então, você pode usar para uma festa. Essa maquiagem toda que eu estou usando é da Mary Kay. Eu estou usando a sombrinha. Essa sombrinha aqui dourada. É a sombra mineral e é... Air. Air. Color. Não sei falar. Não sei pronunciar. Estou usando um batom líquido da Dylos. Muito bom esse batom. Estou usando um rosinho da Mary Kay também, que eu não sei o nome. Depois eu vou deixar aqui na descrição, tá bom? Para você... Um rosinho assim que vai por baixo desse aqui que eu passei. Porque como ele é mate, aí ele fica muito seco na boca, tá bom? Estou usando o blush Vult. Esse blush da Vult é maravilhoso, um dourado, tá bom? Para poder marcar bem o rosto aqui assim, ó. Ficou maravilhoso. Então é isso, meninas. Ok? Então super fácil para você fazer um delineado gatinho. E você que tem um olhinho meio gordinho igual o meu, você não pode puxar muito porque senão fica caidinho. Então o meu delineado tem que ser um gatinho bem pequenininho para não ficar com o olho caidinho, tá bom? Então se você gostou desse vídeo, não esqueça de se inscrever no meu canal. Dê o seu joinha. E eu quero agradecer a sua receita toda porque nós estamos chegando a 500 inscritos. Parabéns para vocês. E se não fossem vocês, nada disso estaria acontecendo. Então, beijo e até o próximo vídeo. Tchau! Tchau!